O cenário são as redes complexas, certo? E aí, para a questão das redes complexas, eu vou pedir que vocês deem uma olhada também, tem um vídeo que eu coloquei aí, eu falo em detalhes de rede complexa e tal, não vai dar para vocês entenderem todo o negócio aqui, certo? Mas eu vou pedir para vocês pegarem um arquivo que está aí no ambiente de vocês, um PDF, que tem umas redes, que eu vou abrir aqui agora, é esse aqui, eu queria que vocês abrissem, abriram aí esse arquivo? Aí, eu quero que vocês deem uma olhada, assim, as redes complexas, elas são uma coisa interessante, o que é uma rede complexa? A ideia básica é que você, olhando a estrutura da rede, que a gente vai chamar de topologia, você aprende que há certos comportamentos ou certas coisas que estão ligadas a uma estrutura de rede. Então, você vai tentar pegar dados, correlações, vai tentar colocar esses dados numa rede e vai tentar entender coisas ou fazer análise em cima da estrutura da rede. O que é que eu chamo a estrutura da rede? Vamos supor o seguinte, olha essa rede aí, tá? Olhem bem essa rede aqui. Imagine que nessa rede, cada nó fosse uma cidade. E cada aresta fosse uma estrada que conecta duas cidades. Tudo bem? E que a única forma de eu ir de uma cidade para outra é pela estrada. Isso é uma suposição, uma simplificação, mas não tem outro jeito. Se eu bloquear a estrada, você não tem mais como ir de uma cidade para outra cidade. Tudo bem? Então, a questão é o seguinte. Suponha que eu quero impedir o alastramento de uma doença. Eu quero impedir que uma doença se alastre. Mas eu só tenho recursos para bloquear uma estrada. Certo? Só uma. Você pode bloquear uma estrada. Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte. A doença começou aqui, nesse nó aqui, ó. Estão vendo? Qual é a estrada que vocês bloquearam? E aí resolveu. Né? Se a doença começasse aqui, nessa cidade aqui, Qual é a estrada que você bloqueia ali? Bloqueia essa daqui, né? Porque nada nada, você salva as quatro de lá. Não é? Pensa aí. Se você só pode bloquear uma estrada, aquela ali, né? Então, eu, 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 eu queria que vocês falam pra vocês, tem que entender o seguinte. Tem muitas coisas que a gente faz de estudo, que a gente faz uma análise da rede, né? A gente olha, realmente olha a análise da rede, certo? E você não precisa saber o que tem nos nós, certo? Por exemplo, eu consigo saber que ali existe um cluster e ali existe outro cluster, por exemplo. Se eu estivesse falando de pessoas, né? E relações de amizade, por exemplo, eu poderia dizer que aquela é uma comunidade da direita, aquela é outra comunidade da esquerda e tem alguém que está ligado às duas comunidades, certo? Ou duas pessoas que se conhecem, né? Que ligam essas duas comunidades, certo? Então, imagine que eu tenho um conceito, uma ideia que está em uma comunidade e que eu quero que chegue na outra, certo? Então, talvez eu tenha que fazer com que a pessoa, aquele cara de uma comunidade, se comunique com aquele outro cara da outra comunidade para que essa ideia possa chegar na outra. Então, tem várias análises que fazem, que são baseadas na estrutura de redes, certo? Uma delas, e é esse que eu vou mostrar para vocês, é que você pode analisar doenças, certo? E correlações entre doenças. Então, tem um artigo muito interessante, certo? Que eu vou colocar no link depois que vocês olharem, que se chama Human Symptom Disease Network. A ideia básica é que o cara pega doenças e ele tenta estabelecer a correlação. Então, depois de um vídeo aí no vídeo, vocês podem dizer que eu mostro os detalhes, eu construo a rede que eu não sei, eu faço análise da rede, se vocês quiserem, você pode analisar. Então, nessa cinta de fisioterapia, você tem doenças e você tem sintomas que essas doenças têm. E ele fez uma correlação entre doenças, baseado nos sintomas. Ele faz assim, os nós, para ele, cada nó é uma doença, certo? A aresta é quando essas duas doenças têm sintomas em comum, certo? Então, se duas doenças têm algum sintoma em comum, vai ter uma aresta. O peso da aresta vai ser calculado pelo conjunto de sintomas em comum, certo? Não é uma equação muito simples, eu explico isso no vídeo que eu vou cumprir, vocês vão ver. Tem um negócio de DF, DF, outras coisas, eu não vou explicar aqui agora, certo? Mas, basicamente, o peso da aresta vai ser o quanto aquelas doenças têm em comum, tá bem? Ele também faz análise genética, isso aí, tá? Bom, então, vocês imaginam que, a partir disso, ele gerou um arquivo que está aí no negócio de vocês, que é um arquivo que eu vou ler num software chamado Gaf. Então, deixa eu fechar esse aqui para não sobrecarregar a minha memória, porque o Gaf, ele é pancadão. O Gaf, eu acho que não tem aí na máquina de vocês, então, eu acho que não dá para vocês reproduzirem o que eu vou fazer agora. Mas dá para vocês olharem a planilha. Vejam uma planilha que tem aí, que mostra, ela tem o nome desse artigo aí, é Ncom51 e tal, né? Então, a planilha é essa aqui, ó, Ncom5212TSV. Então, TSV não, é XLS, né? Ah, não, é no Google Spread, direto, né? Então, vocês vão ver uma planilha como essa aqui, ó. Não é isso? Que tem uma doença, outra doença e o peso da similaridade, o quanto elas são similares entre si. Não é isso que vocês estão vendo aí? O quanto elas são similares entre si. Então, você imagina que é como se fosse um nó do grafo, outro nó do grafo e quanto eles estão correlacionados. Tudo bem? Eu vou ler isso num software chamado GAF. Mas, eu poderia usar um banco de dados de gráfico. Como, por exemplo, Neo4j, que é uma das coisas que vocês vão aprender. O que a gente vai trabalhar. O banco de dados de gráfico trabalha com gráficos, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que ele... Eu vou ler esse cara, tá? Eu vou dizer que ele é não dirigido porque não faz diferença a direção, certo? E ele cria esse grafo aqui, esse grafo embolado, certo? Se eu quiser ver esse grafo melhor, mais bem posicionado, eu posso usar um algoritmo de layout. Por exemplo, existe o Force Atlas, certo? O Force Atlas é um algoritmo que ele usa força de atração e repulsão, de acordo com os pesos e tal. Aí ele ajuda a dar uma reorganizada. É claro que aí tem muito, muito, muito nó, tá certo? Porque a gente está falando de muitas, 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 muitas doenças, tá certo? Então, a gente vai ver depois que tem técnicas para a gente, digamos assim, ver melhor esse negócio. Bom, tem uma hora que eu vou dar uma paradinha aqui nele, no careta, né? Parar aqui ele. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Tem várias coisas que eu posso fazer com essa rede, várias. Mas eu vou fazer um negócio chamado detecção de comunidade. O que é detecção de comunidade? É basicamente o que vocês viram aqui, olha. Uma comunidade é um grupo de nós que tem mais conexões entre si do que com outros grupos. É mais ou menos isso. Ele vai tentar definir o que a gente chama de clusters, certo? Então, por exemplo, nessa rede aqui, eu poderia dizer que esse grupo aqui é uma comunidade, da direita, e esse grupo da esquerda é uma comunidade, certo? Porque entre esses dois grupos existe uma conexão fraca. Para fazer a detecção de comunidade, tem um algoritmo aqui, olha. Então, eu vou aplicar ele, de modularidade, no caso, né? Então, eu aplico esse carinha aqui, e eu estou passando bem rápido, mas no vídeo lento eu explico, passa a passo, trará. Aí ele detectou aqui, e eu vou dizer para ele, eu quero que você vá fazer a coloração de acordo com a modularidade. Então, ele vai me dizer assim, olha, eu achei esse banco, aí eu mandei ele colorir as arestas, tá certo? Só que ficou muito, a coloração ficou muito zoada, né? Então, eu vou pedir para ele, ele vai continuar o Force Atlas, e na medida que o Force Atlas continuar, ele vai, na verdade, ele vai separar melhor as comunidades. Mas aí vocês vão perceber que tem um grupo. Aí você me diz assim, mas André, o que são essas comunidades? Podem ser várias coisas, eu teria que fazer uma análise assim. Por exemplo, pode ser que um grupo de doenças, elas estejam mais interligadas entre elas, porque, por exemplo, elas têm sintomas em comum. Não, sintomas em comum não, desculpa. Porque elas, por exemplo, estão relacionadas a uma parte do corpo do organismo. Então, todas essas doenças são do coração, por exemplo. Todas essas doenças são do fígado. Então, isso acontece porque elas também têm uma forte correlação entre elas, quando comparadas com as demais doenças, certo? Pode ser também que essas doenças tenham similaridades genéticas, ou tenham sido causadas por agentes causadores, como os vírus ou bactérias equivalentes, que vão gerar sintomas equivalentes. Então, isso é para mostrar para vocês que a análise, ela é uma análise poderosa, e eu convido aqueles que se interessam por isso a darem uma olhada nessa parte. Ela é uma análise poderosa que permite que vocês consigam fazer esse tipo de... Conclusão. Certo? Dúvidas? Bom. Obrigado.